Música Não sei o que há em mim Tudo que eu tenho está se acabando Até o meu amor já não está mais me esperando Eu vou buscar uma solução E gentilmente Vida logo e na guarda Realmente a gente sente Vida logo e na guarda Vida logo e na guarda Realmente a gente sente Que não vai pra frente A primeira vez que essa Vamos lá se fugir Se a managem me envia Acerta a volta do som Pra limpar meu nome no S.V.C. Deixa as companhias Que na noite me aposentar Algo mais ou pode abrir Onde ele fica A manhã não fica Ai eu não sei não sei não Não sei não Mas tudo que eu tenho está se acabando Até o meu amor já não está mais me esperando Buscar a solução urgentemente Vida mal cuidada, realmente a gente sente Não vai pra frente Vida mal cuidada, realmente a gente sente Mas pra frente, a segunda providência Eu vi de cremeza no meu bichão Faz algum tempo passar Eu tô com a frase, nunca posso lá Eu vou descolar numa plana Mas eu não sei o que eu vou me sobrar Quem não pode, como a dica Não tem nem vida de ter que voar Mas eu não sei, não sei não Eu não sei, não sei não Eu não sei, não sei não Vida mal cuidada, realmente a gente sente Não vai pra frente Vida mal cuidada, realmente a gente sente Não vai pra frente A terceira providência, a máscara de amor Deixa de ouvir nas estrelas Deixa de entender nós falando de amor Deixa de negar no fim Chama no cachorro, pensando em você Mas pra que isso meu corra Preciso que eu morro, eu não quero Ai eu não sei, não sei não A terceira providência, o que há em mim Tudo que eu tenho está se acabando Até o meu amor, já não está mais esperando Vida mal cuidada, realmente a gente sente Que se não vai pra frente A CIDADE NO BRASIL